Não respondam, mas é só para repetir. Os profissionais que trabalham diretamente com o público, este ano, trabalhou no tema controle social para os seus usuários? Não respondam, mas é para pensar. Este ano, Crass, Créias, Serviços de Movimento, explicou para os seus usuários o que é uma competência, o que é uma audiência pública, o que é uma... onde que o conselho funciona? Isso é uma questão de educação continuada. Por quê? A gente vai evocando, tem ações que a gente vai fazer aqui que não vai enxergar. Um gestor vai entrar, vai dar, 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 dar. Aí, só três gestores depois que vai colher o grupo. Porque educação deve ser permanente e continuar. Olha, mas é importante você... Né? Gente, vamos ser sinceros. Quantas conferências eu, particularmente, participei no início da minha carreira, que eu falava, para que eu estou aqui mesmo? Para quem? Para quem é que serve isso daqui? Para quem não? Vai me dizer que eu estou aqui com vocês. Tira vocês, se eles já chegaram, se vocês trabalham, ou na primeira vez na conferência, está dominando a conferência. Tem um ano? Que demorou alguns anos para entender importância. E todo ano eu aprendo alguma coisa? Todo ano eu queria... O aprendizado é a gente, certo? Eles sabem... Eles sabem... Gente, eu vou falar só um pouquinho, tá? Que existe o Conselho Estadual do Direito do Idoso, que existe o Conselho Nacional do Direito dos Idosos, pode passar. Existe aqui a arrecadação do Imposto de Renda das Pessoas para o assunto do idoso? É isso. Acompanha... É um problema lá, que todo ano a gente tenta melhorar a campanha. E a gente está patinando nisso. E vamos um dia melhorar isso. Por exemplo, uma metodologia que a gente tem lá é que, da atuação que vai para o... Gente, aqui eu chamo atenção. Com a aprovação da Lei 13.019, vocês têm que prestar atenção nos trâmites legais. Porque senão pode fazer errado, depois vocês têm que responder com isso. inclusive a gestora, prefeito e Conselho do Idoso. Então, assim, esse recurso que está chegando no fundo do idoso, está acontecendo com base na Lei 13.019, seja por chamamento público ou processo de inexistibilidade? Tem que tomar cuidado, tá? Porque essa lei está em vigência para os municípios desde 2017. Pode passar? Pode passar também? Já falei sobre isso. Não vou falar sobre isso. Pode passar? Pode passar também. É isso. Gente, espero sinceramente ter contribuído, né, em alguma coisa, de ter trago alguma informação nova para vocês, porque esse é o grande objetivo. Espero ter sido clara. se não for esse momento de tirar as dúvidas, se eu não souber, eu tenho um público para a assistência social, para os técnicos, e a gente vai conversar com a outra pessoa. Espero que vocês tenham gostado. muito obrigada. Muito obrigada. Gente, esse é o espaço agora, a Ju já foi fazendo debate mesmo, eu estou orientando, fazendo, administrando a palestra, já foi um debate, né, eu estou mostrando para vocês, e ele já surgiu, na minha oportunidade de ser um debate, mas se vocês quiserem também continuar na contribuição, e quiserem debater, e quiserem aproveitar, aproveitar todo esse conhecimento dessa mulher de filho, que vai ser gostando de fazer isso para vir, com certeza, a Ju, muito obrigada mesmo, agradecer ao Anjo, por ter sido de casa, a Ju também, coragem, é muito importante ouvir, e se vocês quiserem aproveitar o momento, né, para fazer perguntas, para fazer contribuições, para o conhecimento, vamos aproveitar, vamos estudar, o que ela tem de conhecimento, que tem muito para nos passar, deixa eu falar uma coisa, sobre o Conselho Municipal do Idoso, é, gente, não sei como está, o nome de organização aqui, de vocês, mas eu vou falar algumas coisas, sobre o Conselho do Idoso, e vocês, né, vejam se já acontece ou não, por exemplo, uma coisa que vocês têm que notar, é, a lei, está totalmente, como dizem, de como está tudo, a lei, cria, o Conselho do Idoso, e, é, o regimento interno, está conforme, porque assim, tem muito município, que a lei é muito antiga, então, por exemplo, isso, o Conselho do Idoso, não está tendo, pode-se, é, fazer uma comissão, dentro do Conselho do Idoso, garantir a paridade, o mesmo número, de representantes do governo, tem que ser o mesmo número, de representantes da sociedade civil, e rever a lei, e o regimento interno. Outra questão, que, também, é obrigação, do Conselho do Idoso, é, firmar, o tanto, que, o asilo, pode cobrar, dos idosos, com relação, à contribuição, enquanto a Bahia, nós fizemos, conforme, o Estado do Idoso, que é 70%, isso, está, regulamentado, por resolução, se não foi, precisa ser feito, precisa, discutir, isso, também, com a instituição, isso é uma questão, é, dos 70%, que é, do Estado do Idoso, outra questão, o repasse, do Imposto de Renda, vocês, precisam, verificar, se, isso, está sendo, feito, com base, na lei, 13.019, outra, coisa, também, o contrato, de prestação, de serviço, entre, o asilo, e, o idoso, o Conselho, tem, que, verificar, se, está, de acordo, com as orientações, do Conselho Nacional, dos Direitos, do Idoso, então, assim, são, coisas, que vocês, precisam, verificar, porque, vocês, serão cobrados, por isso, viu, e, eu, não sei, vocês, tem, plano, do Idoso? É, ótimo, porque, saem duas, deliberações, né, uma, para, cofinanciar, serviços, do governo, e, a última, que, foi, até, corrogada, o prazo, esse ano, para, cofinanciar, serviços, da sociedade, civisla, e, isso, tem que ter, a silência, teve a silência, do conselho do Idoso? Então, depois, vocês, verifiquem, essas questões, tá? Pode falar, se quiser, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Parabéns pela palestra, mas, tem um ponto, talvez, que a gente se debater bastante, no dia de hoje, nessa conferência, que é a questão da reforma da evidência. Nós temos, hoje, 18, que são 28 milhões, de habitantes, de andais do sul, praticamente, 30% da população, recebe a primeira indiferenciação. A gente sabe que é isso que garante, as famílias do olho, muitas famílias, a sua previdência, e até, consegue, de certa forma, amenizar o governo, se imprensa. Então, o Brasil, hoje, tem um sistema de amparo, muito grande, em torno a questão da evidência social, e a questão do PNC. Mas, tudo isso, está ameaçado, hoje, para o aluno. A princípio, o Mércio foi de fora, com o redatório, que foi colocado, está de fora. Mas, ela pode ser reformada, ser reformada. Então, se a gente não tiver, um esforço muito grande, para poder mudar, ainda, o que foi definido, no meu redatório, o Brasil vai sofrer muito, ainda, em 10, ou 20 anos, com a falta de amparo, ao imporço. Se você tem uma ideia, o, 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 os mais pobres, 50% mais pobres do Brasil, ele consegue, contribuir, aprender, somente, 5 ou 6, mensalidades por ano. Então, a dificuldade de se aposentar, da família, foi muito grande, 15 anos, já era um esforço muito grande. A maioria, se consegue se aposentar, com a idade de hoje, por 16 anos, em contribuição, 17 anos. Passando para 20, no caso do homem, não foi, não aumentou, somente 5 anos, mas aumentou 12 anos, para o próprio se aposentar. Então, tudo isso está colocado, hoje, é uma realidade, é, muita gente, até apoiando, essa reforma, vamos dizer assim, mas o que está acontecendo, de fato, é que muita gente, não vai conseguir se aposentar, nos próximos 12, 13 anos, isso vai reduzir, também, os neoposentados, e vai aumentar, muita pobreza, com os idosos, e, a política, toda a política, que se desenvolver, pelo conselho, tem que dar, também, os sistemas, até hoje, tudo isso, vai estar impactado, na dificuldade, do autor, depois de sobreviver, sem o seu salário, da família, ou do BBC. E, para a mulher, negra e pobre, pior ainda, eu gostaria de destacar o seguinte, quando, o Brasil não tem uma política, dependendo, ao igual ao doente, tem? Não, quando o idoso fica doente, quem vai cuidar, não é o filho, não é o tio, não é o irmão, quem vai cuidar, é a mulher, essa mulher, vai deixar, a sua profissão, vai deixar, o seu emprego, ou vai deixar, de repente, o que ele está fazendo, vai cuidar do idoso, ela vai ficar, sem poder, como o que é, e ela vai ficar, sem entrar, então, o que está acontecendo hoje, é muito triste, contra o nosso, e tem mais uma questão também, a questão da possível doença, que hoje, a pessoa tem direito, se cair lá na rua, e se machucar, 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 o que está acontecendo, e acaba até apoiando isso, achando que vai melhorar, para o que eles, para quem, para quem, vai melhorar, para quem, se vai melhorar, para o pobre, para o todo, para a sociedade, não melhora, para ninguém, melhora, para 1% da população, somente, e gasta, essa forma, e assim, aliada, uma coisa, que já foi aprovada, no âmbito nacional, é a técnica, os 20 anos, no congelamento, de gastos, então, assim, além de toda, essa reforma, gente, imagine, você ficar, congelada, o seu salário, ficar congelado, por 20 anos, vamos, diretora, hoje, o dinheiro, que você recebe, do governo federal, é suficiente, para você, atender toda, a sua demanda, na assistência social, mas, para todos, os problemas, que você tem, roda, muito bom, mas, esse ano, é, é, mas, assim, ó, na grana, que, anos, que fizeram, esse ano, esse ano, está chegando agora, mas, em 20% dos municípios, não conseguem, e aí, o que que acontece, é, se hoje, já não está dando conta, você acha que, imagina, daqui, nos próximos 20 anos, o governo, continuar, mandando o mesmo valor, que manda hoje, gente, tudo, só, de mutuação, imagina, você ficasse, recebeu um aumento, o que vai acontecer, no governo do estado, o que vai acontecer,